Vem aí, grande inauguração da Igreja Batista Renovada, Congregação Bertioga, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2013, a partir das 19h30, Igreja Batista Renovada, Localizada na Avenida José Alves Dendo 3170, com a presença do Homem de Deus, Apóstolo Celso Santos, venha ouvir a poderosa voz do Senhor.